Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Vanessa. Hoje vamos falar um pouco sobre consumo e os impactos negativos no meio ambiente. O que leva as pessoas a desejarem determinado produto? Será que é a necessidade? Qual é a nossa responsabilidade com relação ao consumo e descarte de produtos? Antes de começarmos, deixe sua presença registrada. Basta acessar o código QR que aparece aí na tela. Enquanto isso, um recado rápido aos professores e professoras que nos assistem. Esta aula é destinada ao sétimo ano dos anos finais. Trabalharemos a seguinte habilidade da BNCC. Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de mercadorias provocam impactos ambientais. Assim como influem na distribuição de riquezas em diferentes lugares. O objetivo é identificar alguns produtos de grande circulação e consumo, bem como alguns dos impactos de sua fabricação e descarte no meio ambiente. Agora sim, vamos à nossa aula. Me conta aí, quais são os itens que você mais utiliza no cotidiano? Faça ou pense em uma lista de itens indispensáveis para você. Indispensável é aquilo que você não fica sem ou que você utiliza sempre. Vou te dar um tempinho para pensar um pouco nos seus itens mais utilizados. No que você pensou, hein? Tenho certeza que são muitas coisas. Talvez celular, escova de dentes, roupas, um livro favorito, sua mochila, enfim. Há muitas coisas indispensáveis para a rotina. Aqui estamos acostumados. Muitos desses itens são bem utilizados por nós. E além de tudo, são trocados ou substituídos de períodos em períodos. Deixei aqui alguns exemplos. Como celular, mochila, tênis. São itens eletrônicos de uso pessoal e objetos escolares. Mas você já se perguntou de onde vem o que você utiliza? Já se perguntou do que esses produtos são feitos? Há muitas questões envolvendo o nosso consumo, sabia? Vamos pensar, por exemplo, em aparelhos eletrônicos de grande circulação atualmente. Celulares, tablets. Como dito, são itens utilizados geralmente de maneira individual. Imaginem quantos desses aparelhos existem no mundo. Numa pesquisa rápida no Google, encontrei essa informação. Olha só aqui na tabela. São cerca de 5 bilhões de aparelhos celulares. É muita coisa. E imagina só, se você pensar nas pessoas aí da sua casa que utilizam o celular. Quantas vezes essas pessoas trocaram de modelo de aparelho? Tem pessoas que gostam de trocar cada modelo novo que surge. Já outras ficam mais tempo com o celular. E você? Acha que o celular é um item que precisa ser trocado sempre? Vamos pensar em como o celular se tornou um item de uso pessoal. Antigamente, quando surgiram os primeiros modelos, eles não eram acessíveis. Eram muito caros. Então as pessoas viveram muito tempo sem utilizar esse recurso. Porém, com o tempo, ele acabou ficando popular. Até se tornar o que conhecemos hoje. Muitos de nós o utilizamos para tudo. Trabalhar, estudar e até se distrair. E se eu te perguntar qual a principal função do celular? O que você diria? Hoje em dia, sei que muitos de nós o utilizamos para acessar redes sociais. Ou receber e enviar mensagens. Porém, o objetivo inicial era fazer ligações. Hoje, ele já é nosso computador de mão. Agora voltando à questão de trocar ou não de celular. Por que muitas pessoas se sentem motivadas a trocar de aparelho sempre? Será que as pessoas trocam só quando o seu estraga? Na verdade, o celular se tornou um item de desejo. Isso significa que todo mundo gosta de ter um bom aparelho. E às vezes nem temos a real necessidade de trocar por um novo. Mas é tipo roupa. Grande parte das pessoas quer estar na moda. Quer o último lançamento e funções novas disponíveis. Será que a gente precisa mesmo do celular mais atual? Não. Mas é o que queremos. Ou é o que as pessoas ao nosso redor nos influenciam a querer. Alguns de nós nem gostam de admitir. Mas muito do que precisamos, na verdade, não é uma necessidade. É um desejo. E muitos desses desejos surgem por influência externa. Mas que influências são essas? Me diz aí. Como você conheceu os produtos que você usa? Sua mochila, seu tênis, o modelo de calça ou blusa que você gosta. O penteado que você costuma usar. Muitos de nós vimos alguma propaganda, um programa, uma série. Ou até mesmo vimos todo mundo usando e passamos a querer também. E é natural, tá? Nós somos mesmo influenciáveis. Mas é importante admitir isso. Que o nosso comportamento é influenciado. E que muitos de nossos hábitos de consumo estão ligados a essa influência. Aliás, uma profissão também muito valorizada e almejada hoje em dia no mundo digital é justamente a de influenciador digital. O nome não poderia ser mais apropriado. Eles influenciam hábitos, comportamentos, uso de produtos e até dancinhas. Inclusive, você conhece algum influenciador digital? Aposto que sim. E você já usou ou quis usar algum produto por influência dessas pessoas? Eu já. Já comprei maquiagens, livros e alguns acessórios influenciados por alguns influenciadores nas redes sociais. Então, o mundo digital tem muito a ver com os nossos hábitos de consumo. E lembra quando eu falei sobre tanto de celulares no mundo? Você já pensou em todo o processo envolvido na fabricação, venda e descarte dos celulares? Vamos assistir juntos a um vídeo que fala um pouco melhor sobre isso. Você vai reparar que os dados são antigos, de 2011. Mas dá para ter uma ideia de como e do que é feito um aparelho celular, bem como os impactos de fabricação e descarte no meio ambiente. Vamos assistir. O telefone celular está nos bolsos, nas mãos, nos ouvidos e na cabeça de todo mundo. No Brasil, em 2011, já são mais de 210 milhões de aparelhos ativos. Como o país tem 190 milhões de habitantes, essa conta dá, em média, mais de um celular por pessoa. E de onde vem tanto celular? Vem de uma série de recursos extraídos da natureza e que passam por um longo processo de transformação até chegar em nossas mãos. Para produzir o celular, são usados o plástico, que vem do petróleo, e também a cerâmica e vários metais, como cobre, níquel e zinco. Tudo isso passa por um processo industrial que, além dos recursos naturais, consome água, energia elétrica, combustíveis e, muitas vezes, causa danos ao meio ambiente e à saúde humana. Nas fábricas, profissionais especializados usam os plásticos, os metais e a cerâmica para produzir os componentes principais do celular. Os circuitos, os fios, a tela de cristal líquido, a bateria e a caixa plástica ou de metal. Esses componentes têm que ser transportados até a fábrica, que monta os celulares e que pode ficar bem longe de onde tudo começou. E depois de montado, o celular ainda é embalado e transportado da fábrica até a loja mais perto de você. Então, esse celular é colocado numa vitrine chamativa e aparece em anúncios e comerciais de TV. Tanta propaganda é feita para que as pessoas fiquem com vontade de ter sempre novos modelos de celular. E, com isso, acabam jogando fora o celular antigo. O problema é que esse celular nem sempre é velho. Muitas vezes, ele funciona bem e está em bom estado. Poderia ser usado por muito mais tempo em vez de virar lixo eletrônico. O lixo eletrônico pode ser muito prejudicial ao meio ambiente. Se vão parar em um lixão, os metais pesados da bateria e dos componentes do celular descartado podem penetrar na terra e chegar até a água dos lençóis freáticos. E, se o lixo eletrônico for queimado, contribuirá para poluir a atmosfera. Nos dois casos, causam poluição do solo, da água e do ar com elementos muito tóxicos, que provocam danos ao ambiente e sérios problemas de saúde. A opção é levar o celular a um posto de coleta especializado, de onde ele será encaminhado para a reciclagem de seus componentes. Ainda assim, vale lembrar que, na produção do celular, são usados recursos naturais que um dia podem chegar ao fim, como vários minérios e o petróleo, que deveriam ser preservados para usos mais nobres do que a fabricação de um produto que vai para o lixo quando ainda está bom. E ainda há outras coisas importantes que todo consumidor consciente precisa pensar antes de trocar um celular. Se o aparelho está funcionando perfeitamente, por que comprar um celular novo? Especialmente considerando que, se não trocarmos o celular, evitamos o uso de recursos naturais, a poluição e possíveis problemas de saúde. Mas olha só, é claro que, quando bem utilizado, o celular é muito prático e útil. Com ele, podemos nos comunicar com a família e com os amigos e usar também como instrumento de trabalho. Mas precisamos lembrar que são aparelhos duráveis e que não precisam ser trocados a cada vez que aparece um modelo mais novo. Isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar e busca gerar consequências positivas para cada um de nós, para o meio ambiente e para a sociedade. Ajude a espalhar essa ideia e trazer mais amigos para a turma dos consumidores conscientes. Quanta informação! Perceberam que há muito envolvido no uso do celular? Para produzir, utilizam-se recursos naturais. E para descartar, há a preocupação do destino correto. E você já registrou a sua presença na aula? É rapidinho! Acesse o código QR aí na tela. Aliás, falando em celular, não só ele, mas muitos outros itens eletrônicos exigem mais cuidado para se fazer o descarte correto. Por isso, hoje em dia se fala tanto na preocupação em destinar corretamente o lixo. Quer ver só? Vamos fazer agora uma atividade. Vou apresentar alguns itens e você pode identificar onde é feito o descarte de cada um deles. Primeiro item, a pilha. Nós geralmente utilizamos a pilha para fazer funcionar algum aparelho menor ou até brinquedos. O controle remoto da TV, enfim. Quando acaba a carga da pilha, o que fazer? Qual a maneira correta de descartar essas pilhas? Opção 1, no lixo da nossa casa? Ou 2, posto de recolhimento do fabricante? Bom, neste caso, correto é encontrar um lugar que recolha esse tipo de lixo. As pilhas e baterias não devem ir para o lixo comum, porque elas possuem substâncias tóxicas e prejudiciais ao meio ambiente e à nossa saúde. Então, se ficar exposto em lixo comum ou alguém tentar abrir ou quebrar, pode acabar tendo contato com essas substâncias tóxicas. O fabricante tem o dever de recolher. Então, às vezes, eles deixam pontos de recolhimento em alguns comércios. Já vi recolher pilhas e baterias em algumas farmácias e supermercados, como a gente vê no exemplo aqui da imagem. Agora, vamos à próxima questão. Onde é possível descartar produtos eletrônicos, como computadores, TV e eletrodomésticos? Primeira opção. A. Basta embalar e deixar para que o caminhão de lixo leve? Ou B. Fabricantes e empresas que fazem o recolhimento? Bom, nesse caso, os fabricantes também devem recolher. É responsabilidade do fabricante dar o destino correto desses materiais. E, nesses casos, é preciso que a gente procure um posto de recolhimento. Então, precisamos entrar em contato com o fabricante do produto e solicitar informações a respeito dos postos de coleta. Bom, viu aí, né? O consumo vai além daquele momento em que nós compramos algum produto. Envolve a compra, a utilização consciente e depois o descarte do que compramos. Há muita responsabilidade nesse processo. Responsabilidade ambiental, tão necessária para os tempos em que vivemos. Isso nos mostra que devemos ter preocupação, sim, com o modo como consumimos. Agora, uma atividade para fazer depois que esta aula terminar. Que tal fazer um folder informativo para a sua escola e comunidade? Você pode fazer no computador e imprimir ou fazer à mão. Ou até divulgar no grupo da escola. Você vai fazer assim. Pesquise na internet lugares que fazem coletas de lixo eletrônico e pilhas ou baterias. Pesquise também serviços da prefeitura para recolher móveis usados e eletrodomésticos. Você vai anotar esses contatos e criar uma arte, um desenho bem legal para divulgar para os colegas ou comunidade. Olha esse folder de conscientização. Esse é um modelo que você pode se inspirar para fazer o seu. E se precisar de ajuda ou quiser ideias para realizar essa atividade, conte com a gente. Mande sua mensagem lá no Instagram, arroba dever em casa na TV. Ou deixe sua dúvida em nosso site, www.tvdveremcasa.com.br. E não esquece de sair dessa aula sem registrar a sua presença. É só acessar pelo celular o código QR aí na tela. E você lembra de tudo que aprendemos nessa aula? Vamos relembrar juntos? Nós entendemos que há produtos e itens pessoais de grande consumo no mundo. O celular é um deles. Vimos que nosso consumo impacta o meio ambiente. E por isso precisamos ter cuidado com o modo como descartamos esses itens. Além disso, é muito importante saber onde podemos e devemos descartar o lixo eletrônico, pilhas, baterias e outros. Bom, nossa aula fica por aqui. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Façam a atividade e compartilhem conosco. Combinado? Um abraço e não esqueçam. Mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto